A variação global da entropia, né? Então, para que eu possa verificar se uma reação é espontânea, eu preciso considerar a entropia total, a variação total da entropia. E o que é a variação total da entropia? É a entropia do sistema mais a entropia da vizinhança, ok? Então, eu tenho que considerar essa somatória. Se esse valor for maior do que zero, se esse valor for positivo, significa que o processo vai ser espontâneo, tá legal? Então, nós precisamos calcular agora também a entropia da vizinhança. E a entropia da vizinhança é calculada por essa expressão, menos o calor dividido pelo tempo, menos o ΔH dividido pelo tempo, considerando que a reação está a pressão e temperatura constante. Lembrando que o calor, né, ele é chamado de entalpia quando eu tenho a pressão e a temperatura do sistema constante, tá bom? Então, na realidade, quando nós temos o congelamento da água, tá? Esse é o calor, a entropia aqui envolvida, 22 Joules por Kelvin. O que que significa? À medida que essas moléculas vão se organizando para formar o gelo, está sendo liberado calor na vizinhança e esse calor liberado causa uma variação da entropia da vizinhança. Então, por que que a água congela espontaneamente a zero grau? Porque a variação total da entropia, que é a entropia do sistema, que nós chamamos só de ΔS, tá bom? A entropia do sistema mais a entropia da vizinhança, que é essa abreviação aqui, tem que ser positiva. É isso que vai medir, é isso que vai dizer se uma reação, ela é espontânea ou não. Tá legal? Então, na realidade, quando eu tenho um processo, né, como no caso do gelo, as moléculas vão se juntando, o calor está sendo liberado para a vizinhança e isso está sendo convertido em entropia, está gerando uma entropia para a vizinhança. Então, a somatória dessa entropia do sistema, ok? Mais a vizinhança, gerando tudo isso, nós temos o universo, o universo, precisa ser positivo, tá bom?